Gente, estou aqui para anunciar música nova para vocês na parceria com esse lindão Xande. Oba, está solteira, mas não está sozinha. Música nova com clipe, está linda demais. E vocês podem ouvir todas as plataformas digitais. Então, vamos embora, né Xande? Vamos embora nessa. Gente, estou aqui para anunciar música nova para vocês na parceria com esse lindão Xande. Oba, está solteira, mas não está sozinha. Música nova com clipe, está linda demais. E vocês podem ouvir todas as plataformas digitais. Então, vamos embora, né Xande? Vamos embora nessa.